E aí, Ferson Quintana, zagueiro de 27 anos uruguaio, chega pra ser o mais novo reforço do País Sandu. Zagueiro com uma ampla rodagem internacional, passou pela Espanha, passou pelos Estados Unidos, por várias equipes ali do Uruguai, chega pra ser, quem sabe, peça titular e fundamental nessa zaga do País Sandu. Bom, a gente vai conversar e trazer todas as análises, dados e números sobre esse atleta agora aqui pra vocês. Não esquece, meu amigo e minha amiga, de agora mesmo, no início do nosso vídeo, já deixa esse like, meu amigo. Se inscreva no canal porque estamos, ó, prestes a bater os 20 mil inscritos. Somos quase 20 mil torcedores aqui no canal Meu País Sandu. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, te convido a clicar nesse botão aí embaixo de se inscrever pra não perder nenhum conteúdo sobre o nosso querido e amado Papão da Curuzu. Agora bora pra vinheta, que a gente tem muito o que conversar sobre esse novo reforço anunciado de forma oficial pelo País Sandu. Lembrando que jogos da Copa Verde, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C, além dos campeonatos europeus, incluindo a Champions League, todos você pode acompanhar no Play TV Max. O link tá na descrição pra você fazer o seu teste gratuito e não perder nada do que acontece no mundo do futebol. Além disso, tem filmes, séries, documentários, canais infantis e muito mais pra você e toda a sua família. Vem fazer o teu teste no Play TV Max com desconto especial para os inscritos. Antes da gente começar, não esquece, vem dar aquela passadinha rapidamente na Poder Esporte porque a gente tem aqui muitos jogos dos campeonatos estaduais, muitas finais pra você acompanhar. Tem campeonato cearense, clássico no campeonato cearense. Tem aí o Nova Iguaçu que vai fazer o seu jogo contra o Flamengo. Muita gente não tá botando fé no Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu vem com a faca no dente pra tentar mais um feito histórico. Inclusive, tem jogadores do Nova Iguaçu que interessam ao País Sandu e outros clubes da Série B. Se liga nesse jogo aqui entre Nova Iguaçu e Flamengo que eu acho que vai ser um jogão pra gente acompanhar. Juventude Grêmio também pelo Campeonato Gaúcho e, claro, pelo Campeonato Paraense, País Sandu e Águia de Marabá. Esses jogos e muitos outros você pode palpitar e fazer as suas apostas aqui na Poder Esporte. O link vai ficar aqui na descrição e, claro, esse QR Code que tá aí abaixo, se você estiver assistindo pela televisão, é só apontar o seu celular que já vai abrir diretamente no site pra você fazer o seu cadastro. Lembrando que novos cadastros tem aquele bônus especial e, detalhe, sem rollover. Não tem várias coisas que você precisa fazer pra poder sacar os seus ganhos garantidos através dos bônus. Então, não perde essa oportunidade. Vem pra Poder Esporte agora, bora falar sobre o Jefferson Quintana. Bom, rapaziada, Jefferson, como eu já falei, zagueiro de 27 anos. O Jefferson, atualmente, ou melhor, agora, já pertence ao País Sandu. Mas, na temporada atual, esteve na Portuguesa de São Paulo e não na Portuguesa do Rio de Janeiro. Jogou o Campeonato Paulista por lá. Dos 13 jogos da Portuguesa, em 12 deles, o Jefferson esteve em campo. 11 como titular e um deles como reserva utilizado. A Portuguesa, que se classificou ali como o segundo colocado no grupo do Santos, acabou caindo pro Peixe em jogo que ficou no 0x0 e a vaga foi disputada nas penalidades. Durante a partida, a Jefferson foi até um dos destaques, eu posso dizer assim. Fez uma boa partida, quase marca duas vezes. Acabou ficando ali na defesa da equipe do Santos, mas nas penalidades foi um dos cobradores que desperdiçou a penalidade, que acabou culminando na eliminação da Portuguesa. Porém, a Portuguesa foi uma das equipes que chamou bastante atenção, tanto de clubes da Série A quanto de clubes da Série B. Alguns jogadores, inclusive, já saíram da Portuguesa para outras equipes aí que vão disputar divisões superiores ao qual a Portuguesa acha que vai disputar a Série D. Não tenho certeza. Mas o São Paulo, por exemplo, é um dos clubes gigantes do futebol brasileiro que colocou olho em três atletas da Portuguesa e está tentando essa contratação. As negociações ainda estão em andamento, mas para você ter ideia, três atletas indo da Portuguesa para o tricolor paulista. Não é pouca coisa. Tem jogador que já foi para o Chapecoense e Jefferson agora vindo para o Paissandu. Atleta que estava sendo também cotado ali pelo Guarani, mas o Paissandu acabou levando essa briga aí pelo zagueiro. E outros vários jogadores da Portuguesa que também estão ainda em negociações com outras equipes do futebol brasileiro. Continuando sobre o Jefferson, um atleta experiente. Começou sua carreira no Penarol. Depois foi disputar ali a MLS. Sim, a MLS. Campeonato em que hoje joga o Soares, Messi, Busquets. Enfim, vários jogadores renomados estão na MLS. O nosso zagueiro aqui, Jefferson Quintana, também já disputou essa competição. Já disputou também a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Já disputou também Copa do Uruguai, Copa do Rei. Já disputou Libertadores. Já disputou a Sul-Americana. Já disputou a Liga Uruguaia. Ou seja, é um jogador que tem experiência em competições grandes do futebol. É um jogador que já jogou em equipes com pressão, com torcida, competições grandes, decisões. Ou seja, é um jogador que realmente acredito que vai cair muito bem aqui no Paysandu. Que é uma equipe grande, sempre tem a torcida apoiando. A cobrança é muito alta. Então, acho que vai se encaixar muito bem aqui no Paysandu. No seu currículo, ele acumula passagens por equipes como o Penarol, como o Cerro Largo, como o Racing de Ferrola da Espanha, o Defensor Esporte também do Uruguai. E também pela equipe do São José. É uma equipe ali recém-fundada, fundada em 95, mas ainda está na MLS. Primeira divisão do futebol americano. E a Jefferson, na sua carreira, tem 143 jogos, tá? Desses 143, 30 deles são como reservas. O restante é como titular. A maioria das equipes em que ele passou, ele foi titular. Tem 8 gols na carreira. Eu acho que sim, ele vem para ser um dos caras titulares ali no Paysandu. O setor de defesa do Paysandu vem recebendo muitas críticas, tanto da torcida quanto da imprensa. Acho que as críticas não se restringem somente para a questão do esquema tático, mas também para peças. As críticas, às vezes, elas são direcionadas para algumas peças. E eu acho que o Jefferson Quintana, ele vem sim para ser um desses atletas titulares aí. Lembrando que ele não pode atuar nem pelo Campeonato Paraense, nem pela Copa Verde, somente pelo Campeonato Brasileiro. Curioso é que o Jefferson, ele fez o seu último jogo pela portuguesa contra o Santos. E o primeiro jogo com o seu novo clube será contra o Santos. Oportunidade de ir a forra, como eu costumo dizer, contra o Peixe. Lucas Maia provavelmente será o seu parceiro de zaga nessa titularidade na equipe principal. Porém, pode ser que o Lucas Maia também acabe ficando nessa lateral esquerda. Lucas Maia já fez uma temporada inteira jogando na lateral esquerda. E pode ser que ele continue nessa lateral esquerda aí. E que o Jefferson venha para jogar com outro parceiro na zaga. Mas vamos esperar mais um pouco para saber, porque ainda tem outras negociações em andamento aí no País Sandu. E eu acho que muitas dispensas irão acontecer, o que abrirá vaga para também novas contratações. Preciso exaltar também a questão da competência para a contratação desse atleta. Porque foi um atleta que foi disputado por outras equipes de Série B. A mais forte da concorrência era a equipe do Guarani, que é uma outra equipe do futebol paulista. O principal polo, o principal foco do futebol brasileiro é em São Paulo. Então tirar alguém da disputa contra uma equipe de São Paulo sempre dá muito trabalho. Mas fico feliz que ele venha para cá para o País Sandu. E que nossos dirigentes ali tenham conseguido finalmente ganhar uma disputa contra alguém. Contra essas equipes ali, né? Nós perdemos jogadores para o Guarani, perdemos jogadores para o Ituano, perdemos jogadores ali até para o Ceará também, né? Como foi o caso do Aylan, por exemplo. Então assim, ganhamos uma. E principalmente, ganhamos uma para um setor que está precisando muito de reforço mesmo. Mas quero saber a opinião de vocês. Coloca aí nos comentários. É uma boa contratação ou não? Na minha opinião, uma ótima contratação. E acho que é um atleta que vem para ser titular, sim, no País Sandu. Vou ficando por aqui. Mais um vídeo do nosso canal. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever. E, claro, compartilha nosso vídeo nos teus grupos do WhatsApp para a gente crescer cada vez mais. Estamos prestes a bater os 20 mil inscritos no Instagram. Acabamos de bater 10 mil seguidores. Se você ainda não segue o canal do País Sandu no Instagram, segue. O link vai ficar aí na descrição. E lá eu soltei, inclusive, essa informação bem antes do que eu fiz esse vídeo aqui. Inclusive, eu soltei essa informação até antes do clube colocar de forma oficial nas suas redes sociais. Agradeço também as minhas fontes aí que estão trazendo as informações. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E valeu. E valeu.